Falou que eu sou jogador de free-fire? Pega a visão do proceder, eu tenho filho pra criar, eu não tenho tempo pra perder Só pra você saber, na sua praia, se liga ao roubado, eu não sou da sua laia Hoje você quer pagar de pai de família, mas quando seu filho nasceu você abandonou a mina em Brasília Então fica fodido, eu tô pra esplanar, você quer assumir a resposta e seu homem vai te cobrar Aê, o que você sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando que eu não te como de porrada Eu paguei passagem, eu vou buscar a olhada, você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia, pra ver se você consegue o pico de mic na veia Você fala que vai meter a porrada, eu sou novinho da nova geração, mas de posição, camarada Quem paga é a aldeia, o que é, cuzão? Eu tô aqui na batalha, eu vim de busão, eu fui assaltado Mas eu tô aqui, porque todo mundo veio aqui pra poder ver o John MC Vai pra ver na estrutura, sinceramente não vai causar a tortura Eu abaro sua estrutura, não tão pelo John MC, tão pela cultura Aê, meu mano, na moral, falou um monte de bosta em cima do instrumental Na moral, com todo respeito, nem vou falar da sua família Porque eu não conheço, porque eu respeito E vou respeito com respeito Depois de ranger eu vou te matar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca de filho, depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha, quem tá apertando sou eu Quem comprou porra da feuda, foi você ou foi eu Vai tomar no seu cu, namorando, jogando mal Quando eu fico a doente, quem leva no hospital? Batera aí, suave, vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente, seja homem pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele primeiro aqui foi você Sinceramente, eu rimo com amor Meu pai me abandonou, então pro seu filho dar valor Oh, família! Vamos pra votação, certo? Marou, só que eu sigo improvisando Esse é o canto, se julga bom E tá com o mic caguejando Cê é maldade, cê é fraco E cê sabe que cê perde no clima Engraçado, só decorada O cara que atrás completou sua rima Pode falar que eu sigo e vou rimando Ela até falou que nós tava caguejando Cê sabe, meu mano, que eu sigo Faz os seis meses que eu não batalho É que vou, 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 vocês é ruim pra caralho Esse mano é fã do Jafar e tá de Tupaco Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco seu herói Agora eu descobri quem que é o Pocadipello O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Ei, tô me beijando no mic Assim atinge a glória Porque eu pego meus erros E depois você tome a vitória Você tá ligado mano, presta atenção, sua rima é vã Como você fala do Jafari, se você que me pede música lá no Instagram? Ah, você é o mínimo, pode pá É que pra ter a glória, primeiramente, você nem precisa errar E sinceramente, agora eu vou dizer pra você, pode pá Você tava seis meses sem rimar, você não devia nem ter voltado Ele até falou do Guinho, pode crer Rima no mal, ela te larga e bota de pelo, vai ser você Tá ligado, tá no chino, olha só que eu te falo Respeito, eu já fui o melhor de São Paulo Ele já foi o melhor de São Paulo, sinceramente, meu truta, o talento é alto Esqueça aqui, eu não sou Guinho, fala de novo, eu te bato no palco Já deve tá me tirando, sabe o seu hype? Agora na bata eu já tô mal E é uma passeada, calma os ânimos, a calma os ânimos Vai querer mais uma chance, tá ligado, manê? É tipo francês, vou te bater, gola, polei a bola, patinclé Tá ligado, meu pastor, não é bangu, ei Você vai voltar lá, lá pra sul, já que eu falei que é francês Mas esse louco, olha pro dedo, vai, toma no seu cu Sinceramente, as ideias invernas, ganhou outro round, inventando mentiras Se fosse SP, eu mandava quebrar suas pernas Sinceramente, sabe que agora esse mano deu mó milho Em vez de ficar inventando mentira na batalha Toma vergonha na sua cara e paga feição pro seu filho Você vai quebrar minhas pernas, essa é a parada Mania de SP, resolver tudo na porrada Aquilo tá, você não entende, essa rotina Você pode vir com a porrada que eu resolvo na rima Tudo bem, mano, sem maldade você é sequela Imagina ele brigando e eu mordei minha canela Eu não vou morder sua canela, sabe por que eu sou o manê? Te considero um verbo, inferno e abaixo do pé Aí você perdeu com seu papo que só caô Mano, sem maldade é pra somar Pra você que vem embaixo do meu pé eu nem preciso levantar Você é muito baixinho, vou te bater, não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho, eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte você vai aparecer no da Atena Porque eu pintei em dois verbo, é o meu chinelo Aqui tá o Salvador e aqui tá a Rafa Esse mano é muito clichê, ele é o manê Sem maldade e truta, tá ligado? Que pra mim você é um retardado Não te coloco no meu pé, pra mim não tem chulé Eu só coloco minha paranda pra esconder dos fardado Você vai esconder dos fardado Olha pra você ver, meu papo, agora é de aliado Eu não escondo dos fardado Porque eu sou feroz Porque é aqui a favela e a favela sempre é nóis Olha aqui, graças a Deus, como ele é um infeliz Eu vou te acertando, batendo no seu nariz Num pé tô eu e a ravena, vou ser um infeliz Da boca dele, um lado o jeans, do outro lado tá o prisco Legal Só que seu prisco ali agora é imoral Sabe por que, meu mano? Seu papo não é reféu Abre a boca Bafim da rola do coel Bafim da rola do coelho Bafim da rola do coelho Bafim da rola do coelho Abre a boca Faça aí, parabéns aí DeNoce na rola Vocês vão ser o verdadeiro Acho que foi 2015 lá no Rio de Janeiro Sinceramente mano eu sou eficaz Você precisou zoar pela pra isso Pate a capricha, eu esperava mais É nóis Muito fraco Sinceramente meu truta, mato você Tá ligado que nessa rima truta Você vai morrer, mata você O seu fã clube e a sua torcida Mesmo tendo todos os seus fãs do seu lado Você conseguiu perder na semana seguida Fala muita merda mano, você é muito fraco Você só tem gogó, você veio de longe mano Você vai perder, de esse que você é o pior Na bala eu te pico fera mano Na bala eu te explico muito melhor Fala muita merda mano, só sai daqui vivo Se hoje o dia nem tiver dó Se nem tiver dó meu mano, você é mané Você não tem dó, só pensa em si Acho melhor você voltar de ré Sinceramente meu truta, você toma um pau Eu sou pior, sou o melhor A linha treina entre o bem e o mal Não é o bem e o mal, só meu mano sabe que você vai desenvolvido Não é dó e ré, você olhou o sol no RJ Tá aí tipo perdido Eu não tenho mano, muito fraco meu mano Sabe ideia barata, você é um bosta Tá bem de esporte, vai se perder se brotar lá no jata Fica chegando pertinho, fica gritando Meu truta, você é um estrume Você fica encostando, se você me der um beijo Minha mina fica com ciúme Sinceramente não é eficaz Acho que você tá perdendo a linha A única coisa que eu clamei é a paz Nada a ver meu mano, você sabe que você fala merda Porque seu cabaço Não vou te dar um beijo Depois eu te amassar no velório Eu vou dar um abraço Na sua mira meu mano Você não tem Ela tá um... Foi lá de viúva É, você vai Você vai Mano, você fala merda Você não nem fala nada Eu entendi sua rima Não entendi a maldade de ó quebrada Você sai só embalonando Nas suas palavras Sempre normal Mano, que não fala a verdade Quando vai mandar uma rima Só dá gaguejada Eu não gaguejei, você que gagueja Porque você não é inteligente Eu não vacilei Você que vacilou O corno é aquele que sente É tudo de free Quem perdeu porque não tem sacacidade Não me leve a mal Vou te matar e te assassinar no instrumental Você é um merda mano Você nunca rimou legal Vou amassar esse teu bigodinho de nescau Talarico nunca fui ao seguinte Vou te matar e 19 não é 20 Vai talarico uma coisa Não entendeu É que errar quem quer Quem não pode errar sou eu Tudo bem Você é um sequela Quem não pode errar É quem tá na frente da favela Pô, eu boto a cara E você é amarela Eu não sou talarico Você que raspou a canela Eu não raspei a canela Sinceramente a parada Eu não vou raspar essa canela Eu vou quebrar ela na paulada Ae Você tá tirando camarada Sua ideia é muito fraca Pra mim você é preservada Você é um merda Você não tem manha Não vou quebrar canela Igual Anderson não tem o dom Pra Homem-Aranha Uouuuu Assimilo Poeta Gini rima Igual Jorge Versilo Cala a boca Cê arruma o problema Nem aranha Quem cria essa teia É o sistema Mas na batalha eu to te ensinando Pra ver se cê se liberta da teia Porque aqui cê tá moscando Não é a teia Cê não pensa pra frente Sua ideia é veia Você é muito fraco Ninguém bota em peito Gini não é deus Mas sobre um papador Geral a teia Esse cara falou de Homem-Aranha A cena é eficaz Na verdade cê é o Venom Com a língua grande demais Ae Eu só trabalho Só que eu sou nocivo E tenho o caixão pra caralho Ele me falou que se ele estivesse chapado Se tivesse drogado Eu faço minha rima sempre mantendo o conteúdo E mostrando o encalo Ele falou que não pagaria se você tivesse drogado Eu não coloco nenhum pela saco Eu nunca teria pago M&A do Paraguai Que rima cliché rapaz Ineficaz Já você Curuja BCU Lá do Braz Presta atenção que eu não to de brincadeira Rodrigo Faro é o seu apelido na piqueira Mas hoje ficou tranquilo Eu nunca me iludo Mano Eu mostro pra você como Não tem conteúdo Pode crer moleque Era melhor ter ficado mudo Você que é BCU É babaca E é clacudo Pode pôr meu mano é sem recalque BCU quem é que fica falando merda no twitter lá do grauque Pode pôr que é sintonia Fala o mal do grauque lá no twitter Chegou aqui fica pagando uma simpatia Eu nem falei com o cara ali no camarim Eu vou te explicar uma parada que vai causar seu fim Esse é o problema da geração de batalhas atual Não ganha na rima e sempre quer levar pro pessoal Ué Não era você que falou de inimigo pivete Pode pra que o meu verso agora se derrete Cê falou de inimigo Te corto com o canivete Então por que cê foi clicar o mano lá na internet Parceiro agora cê foi infeliz Você logo você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Parceiro agora eu vou fazer minha improvisação Vou ser hipócrita e essa sua rima não põe Puta de uma contradição Pode pá, faça o diz Faça o que eu quiser Eu sou Kamikaze A próxima diz vai ser pra você O nome dela vai ser Aze O Paca Aze 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 Paca Aze